Ninguém tem paciência comigo Isso, 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 isso Ai que burro, dá zero pra ele Tá bom, mas não se rite Que você tem de burro, você tem de burro Pois é, pois é, pois é Ai, cale-se, 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 você me deixa Você não vai com a minha cara Que coisa não Gentalha, gentalha Somente uma vez eu me enganei Uma vez que pensei estar enganado Não sabe que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta Tinha que ser o Chaves de novo O que que foi, o que que foi, o que que... Não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar Eu sabia que você era idiota, mas não a nível executivo A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena E nem só não te dou outra, por quê?